Salve galera, Luan aqui, canal Hero Gameplay, estou aqui com ele, famosíssimo, Severo aqui galera, tamo de volta hein, isso aí, é isso aí, e hoje a gente vai fazer uma reação de um filme que está sendo muito polêmico, muito comentado, e particularmente eu gosto, eu adoro a franquia, pra vocês verem que não é mentira, olha o meu controle do Switch, tem a cara do homem aqui ó, do Scorpion, é parceiro, Mortal Kombat. É, não é Street Fighter não? Não, boa, Street Fighter né, mano, o filme do Mortal já é ruim, imagina do Street Fighter né, nem quero lembrar do Street Fighter, porque nossa senhora. Tem um certo João Cláudio Van Damme aí né. Nossa, eu nunca tive coragem de assistir esse filme todo né. Eu vim de cinema cara, puta que pariu, eu vi os dois, no Mortal Kombat e o Street Fighter eu vim no cinema. Nossa, que trauma hein. Foi uma merda. E hoje a gente vai ver esse trailer aí, a galera tá comentando muito, tá rolando muito vídeo no YouTube, eu ainda não assisti, pra ser verdadeiro, tu já assistiu ou se vê? Eu vi, eu vi, cheguei a ver ontem, ontem eu vi. Legal, e hoje a gente vai soltar aqui pra vocês, e o que que tem pra falar aí, Severo? Cara, assim, o pouco que eu vi, eu achei interessante o filme, comparado com os anteriores né, então não tem como ser pior. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se, vamos dar uma olhada aqui nesse trailer pra gente ver aí o que que acontece aí. Então vamo lá, em 3, 2, 1, vai! Cara, Brasil com esse gelo todo aí, impossível, é só subir zero mesmo. Ó! Nossa, ele congelou as balas, tá ligado? Eita! Eita! Tomou bola já! Começou bem né? Cara, não sei porquê, mas esse maluco aí me lembra aquele super-homem, do Superman o Retorno, tá ligado? Sim, sim. Esse é o cara chamado Coley Young, um personagem que fizeram pro filme né, no caso. Eu já tenho, ah lá, o Hayden ali, acho que era o Sanzung, né? Um dragão de marquinha? Eu acho que é um convidado, cara, o meu amor não incetou, maluco, na moral. Ei, volta aqui! Amanhã, hein! Esse aí acho que é quando matam o clã do Scorpion, no caso. Sim. O super-homem ali, opa, não, não. Não, não. Minx, Jax. Kong, Lá. Lord, Raiden. O fato de a gente tem uma costura. Tá bonito, tá bonito. Até então tá interessante. É. Cara, eu tô achando que esse Sub-Zero que vai aparecer ali, hum, é. Eu acho que ele vai, não vai ficar vivo muito tempo. Eu não sei se tu reparou a roupa dele, tu viu que ele tá com uma roupa mais escura assim, quem usava a roupa escura no Mortal Kombat, na verdade, aí, pode ver que agora tá azul, tá vendo? Quem usava essa roupa escura, na verdade, era aquele Noob Cybert, tá ligado? Sim, sim. E quem fazia aquelas paradas de fumaça, era o Smoke. Eu tô achando que esse primeiro Sub-Zero, que eles tão indo atrás, que a Sonya fala, eu acho que em algum momento ele vai morrer e vai voltar como Noob Cybert. E acho que esse outro Sub-Zero é esse cara novo do filme. É, porque são dois, né? É, eu acho que é esse cara novo do filme. Que é esse Cole Young, que é o nome. Tanto é que o nome do... desse Cole, esse Cole Young, é mais ou menos parecido com o nome do irmão mais novo, que é o do Sub-Zero, que fica no lugar dele, que é Kwai Young, entendeu? Jogada de palavras. Entendi. Sabe o que? Eu tô achando que vai ser uma parada dessa. Eu gostei, velho. Cara, tá maneiro, tá maneiro o filme. Não tá ruim, não. Tá maneiro. Eu não sabia que o Jax tinha perdido o braço daquele jeito. Cara, sinceramente, eu não lembro como é que ele perdeu os braços no jogo. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Não sei qual a história. Se eles colocaram isso aí, porque provavelmente foi assim, né? Mas também eles adoram inventar. Exatamente. Tanto é que esse personagem eu não lembro dele nos jogos. Eu nunca vi esse tal tipo de Cole Young. Tô falando que o Cole é filho do Scorpion, né? É, não sei, cara. Tô achando, sei lá. Ou ele vai estar pro lado do Scorpion, porque ele, não sei se tu viu, naquela hora ali que ele tava no espelho, aparece ele tendo tipo uma visão do Scorpion. Sim, sim, sim. Ou essa parada que eu te falei. Ele vai ser o cara que vai ficar no lugar do Sub-Zero. Exatamente pra lutar com o Scorpion. Com o Scorpion. Entendeu? O Scorpion tá na pegada também, tá mais coroa, né? Eu gostei da pegada dos personagens. Exatamente. É uma leraça, velho. Vai ter Liu Kang, vai ter Sonya, vai ter Jax. Sim, Jax. Vai ter Johnny Cage? Eu não vi o Johnny Cage, cara. Eu acho que como eles querem fazer uma parada um pouco mais séria, pelo que eu entendi, que o Johnny Cage é meio que um alívio... Não, o Johnny Cage é meio que um alívio cômico da parada. Eu acho que ele não vai entrar por causa disso. Não sei se ele vai aparecer depois, em algum momento, né? É, também não sei. Mas o Kung Lao eu achei interessante. O Kung Lao num filme agora. O Shinsung tá com uma cara que fez plástica, tá ligado? Pô, vem da harmonização facial, cara. Tá estranhão ele. Tá cheio de botox. Pô, tá cheio de botox nessa porra. E aparece uma... O Goro tá maneiro. Tá maneiro. E aparece uma estátua do... Aparece uma estátua do... Qual é o nome dele? Caraca, do chefão lá, do pessoal. Esqueci o nome dele agora. Do... Shao Kahn? Do Shao Kahn, isso. Aparece só uma estátua dele. Ou seja, ele não deve aparecer por enquanto no filme. Eles devem fazer igual foi no filme anterior. Ele aparece só no finalzinho e depois aparece no... No segundo filme. Eu gostei pra caramba do trailer. Tá bem chamativo. Vamos ver. Exato. Porque a história em si não falou muita coisa, né? Exatamente. Deixaram a galera lutando. Pô, não decepciona a gente não, por favor. Porra. Dá mais que é o Warner, né? Dá mais que é o Warner, né? O filme da Warner... Eu, sinceramente, tenho me decepcionado muito, cara. Peguei das guias, essas paradas assim. Eu, como fã de quadrinhos, tenho me decepcionado bastante. Por isso que acho que eles estão focando mais nessa parada de Godzilla, King Kong, esse monstro verso. E agora do Mortal Kombat. E fora isso, eles estão meio fracos. Assim, na minha opinião. Eu olhei aquele guru e dei a lembrada do guru da antiga, tá ligado? Parece um moleque de massa. Um bonecão, né? Vou botar a imagem dele aí, pra aparecer aí. Galera, se vocês não assistiram esse primeiro Mortal Kombat, não assistam. Vocês estão muito bem. Continue assim. Não, assiste o primeiro e para. Não vejam as continuações. Vocês aguentarem ver o primeiro, para aí. As continuações conseguem ser piores. Puta que pariu. Mas vamos aguardar. É isso aí, vamos ver. Estou sempre a ver que seja bom filme. Ele vai lançar... Não vai ser nos cinemas, né? Vai ser... Na ordem, né? Cara, estão dizendo que ele vai sair na HBO+, mas ele vai sair no cinema também. Porque não estão falando. Entendeu? Tanto é que... Olha lá, dia 2021 de cinemas. Parece que ele já... É, porque tá rolando... Tá rolando... E vai estrear lá fora e aqui no Brasil. Na HBO+, no mesmo dia. Acho que é em junho, se não me engano. Aqui em Portugal tá fechado, então... É, então tá meto. Eles vão ter que dar um jeito de botar isso. É isso aí. Mas legal. Vamos ter boas expectativas aí pra esse filme aí. Eu gosto muito da franquia. Eu tenho jogos. Tenho inclusive esse último E-11. Que é bom demais. Que eu já mandei o Severo baixar. Tá na PSN aí. Pode pegar que tu não vai se arrepender. História do caramba. E a diversão é garantida. Quem não gosta de Mortal Kombat... É... Maluco. É maluco. Sem ofensa. Eu jogava na época do fliperama, cara. Mortal Kombat. Eu lembro até hoje. Apareceu aqui perto de casa. Caralho. Gastava dinheiro do lanche todo jogando Mortal Kombat. Jogava porra nenhuma, mas jogava. Só batia. Só eu via... Eu ficava impressionado com os fatalities, né? Tudo em 2D. Caraca, com a cabeça, mano. Caraca, mega realista. Realista porra nenhuma. Pra época, né? Hoje em dia... Pra época... Pra época é top. Não. Hoje em dia tá absurdo. Hoje em dia... Hoje em dia tá um filme. Mas é isso aí. Deixa nos comentários aí, família. O que vocês acharam, hein? O que vocês estão esperando desse filme? Se vocês gostaram. Enfim. Nossas redes sociais estão aparecendo aqui. No Instagram. Instagram do Severo. A loja do Severo de roupas. Se você quiser roupas personalizadas. Se você tiver uma ideia de uma estampa... Mano, eu quero botar o Scorpion comigo do lado. Entra aqui na Geekzone. Que o Severo tá lá. Preços muito bons. Detalhe por que eu tô usando aqui, né? Se liga. Exatamente. Inclusive, tu vai ter que me patrocinar, parceiro. Tu vai ter que me patrocinar. Esse negócio não vai ficar assim, não. Vamos dar as camisas aí pra Portugal. É isso. Mas é isso, galera. Eu já deixo aqui o meu tchau. Forte abraço pra todos vocês. Severo se despeça. Valeu, galera. Até a próxima aí. Tamo junto. É o calor da porra aqui pra variar. E aqui tá frio. Eu tô de casaco. Eu tô suando igual um porco aqui. É isso. Valeu, então, família. Tamo juntas e até mais. Fui. Fui.